A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, quero fazer um convite pra você. Amanhã, dia 3 do 5 do 2022, estaremos na live às 10 horas da noite, na campanha As Sete Chaves de Pedro. Eu quero falar de três chaves aqui. A primeira chave, a chave do chamado. A segunda chave, a chave da fé. E a terceira chave, a chave da autoridade. A primeira chave, é a chave do chamado. Jesus chamou a Pedro para deixar a rede, deixar de ser pescador e ser pescador de alma. A segunda chave, é a chave da fé. O Senhor Jesus provou a fé dos discípulos, mas apenas Pedro teve fé de andar sobre as águas. E a terceira chave, é a chave da autoridade. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Essas são as três primeiras chaves. Ainda tem quatro chaves. Eu estarei nesses sete dias pregando sobre cada chave. Amém? E você é o meu convidado. Vamos fazer um momento de oração. E eu te espero na campanha. Vai ser uma bênção para a sua vida. Vai ser uma bênção para a sua família. Meu Deus amado. Meu Deus querido. Meu Senhor e Senhor.